Fala galera, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarronline.net E hoje eu quero falar sobre a importância das tríades nos solos Então tem um solo bem famoso que é da música The Final Countdown Mas não é bem aqui que tem um solo, aqui é o solo de teclado Eu tava revisando essa música que eu vou tocar lá sábado Esse sábado agora dessa semana E aí tem um solo que é baseado exatamente nos acordes de Si menor Lá Ré E Sol Depois Mi menor Lá E volta no Si menor e faz o Mi menor de novo Então é bem simples, ele começa aqui Eu tô ainda tirando Mas aí nessa coisa de tirar a música eu resolvi trazer pra cá E aí, aqui basicamente são as tríades Simples mesmo, sem nada demais Desacordes Desacordes que estão sendo tocados Si menor Então aqui é Fá sustenido, Ré e Si E depois a gente faz isso Aqui já não é só a tríade, é a tétrade de Lá Então ele fez Sol, Mi e Dó Custenido Mas eu nem preciso saber teoria pra isso Quando eu faço Lá com sétimo Eu já tenho Dó Custenido Eu tenho Sol e eu tenho Mi Então aqui Agora aqui volta pra tríade Simplinha mesmo Tríade de Ré Lá Fá sustenido Fá sustenido e Ré Lá Fá sustenido e Ré E depois Essa última parte aqui que eu tô tirando ainda com calma Mas é a tríade De Sol Ré Si E Sol Ré Ré Si E Sol Acorde no Sol Então eu só fico Só fazendo isso aqui Ré Aqui que eu tô apanhando ainda Aqui eu tô apanhando ainda Eu confesso que eu tô tirando ainda o Sol Mas eu aproveitei na época do horário Aqui eu tive já que gravar o vídeo de hoje Porque eu não ia deixar vocês sem vídeo Mas ó Falei em notas Se eu faço um exercício Que tem no módulo 19 Lá do curso Que é pegar um acorde Por exemplo Vamos pegar o acorde de Lá Eu identifico as notas que eu tô tocando Lá Bó da Lá solta Tem o Mi solto Tem o Mi Tem o Lá Tem o Dó sustenido E tem o Mi Ou seja Basicamente Lá Mi E Dó sustenido Aí eu pego e faço Essa brincadeira De buscar essas notas Lá 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 E Lá Agora o Mi 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 E depois o Dó sustenido 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 Aí eu pego e falo, pera aí, deixa eu trabalhar isso só aqui, então Lá, Lá e Lá, o Mi, Mi, Mi e Mi, e o Dó Senido, Dó Senido, Dó Senido, e Dó Senido. E Dó Senido, errei, é o sacanado, aqui eu já peguei as notas, Lá, 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 Lá. Simples, né? Aí depois, aqui eu nem falei de trigo, falei de nada Ai, que negócio difícil, não, tô pensando em nota Depois eu pego aqui, ó Lá, Dó Senido, Mi Lá, Dó Senido, Mi, Lá Aqui, ó Lá, Dó Senido, Mi, Lá e Dó Senido Aí eu venho aqui, ó Lá, Dó Senido, Mi, Lá, Dó Senido, Mi e Lá Então, aqui Dó Senido e Mi Da música The Final Cut Algo por aí, tô quase chegando lá Então, ó, percebam Que, assim, fica mais fácil de encontrar os solos Pensando nas notas dos acordes Mas, obviamente, quando a gente estuda a tríade Fica mais simples, né? E aí, é do módulo 30 e pouco pra frente 37, 38, não lembro agora o número Do módulo que eu abordo as tríades Eu tô falando muito pros meus alunos estudarem Do módulo 1 ao módulo 42 Que é a espinha dorsal da guitarra Tu vai ver os acordes maiores e menores Campo harmônico maior, funções tonais e tríades E pentatônica também maior e menor, né? E aí, com isso, tu vai ter exatamente o que precisa De espinha dorsal, né? Ali o quadradinho pra poder ficar bem formatado na tua cabeça O que é necessário, realmente, pra música Então, é isso aí, gente Queria deixar essa dica de hoje aí pra vocês Eu sei que é um pouquinho mais complexo pensar nisso aqui Mas, pensar em notas Se pensar nos acordes Distribuir as notas dos acordes ao longo do braço Dá trabalho Não vou negar Mas, é o que é É assim que funciona A gente só aprende estudando Agora, eu te dou um caminho mais fácil pra estudar Tá? E aí, eu te convido a fazer o curso de guitaronline.net O link tá aqui na descrição Se quiser, né? Se não quiser Vai quebrando a cabeça aqui no YouTube Tá legal E buscando material por aí Mas, enfim Pelo menos tem aqui uma dica bem bacana Porque se tivessem me falado isso há anos atrás Com certeza Eu teria evoluído muito Mas muito mesmo É isso aí Um abraço E até o próximo vídeo Um abraço